Deus não vai deixar seu povo perecer Em todas batalhas, vitória Deus dará Se preciso for, move a terra e o céu Deus não vai falhar, Ele é fiel Deus vai agir por você, barreiras vai derrubar Deus vai lutar por você, fazer gigante tombar Pode confiar, Deus vai acalmar o mar Fazer o vento cessar Mover a terra e o céu, Deus não falha Ele é fiel Deus não vai deixar o deserto te vencer Mas a água da rocha, Ele vai fazer verter Se preciso for, para o sol detém a lua Pode se alegrar, a vitória é Tua Deus vai agir por você, barreiras vai derrubar Deus vai agir por você, fazer gigante tombar Pode confiar, Deus vai acalmar o mar Fazer o vento cessar, fazer o vento cessar Mover a terra e céu, Deus não falha Deus é fiel, barreiras vai derrubar Deus não falha, Deus não falha Deus é fiel